Salve moçada beleza, sejam todos muito bem vindos, é uma grande alegria e satisfação E vamos encontrarmos aqui, FOP, no canal Literavemes, tirada, mais um conto de grupês, mais uma trágica história aí O Concurador de Fazendas, eita mundo bom, tirada, vou usar aí os personagens da novela, eita mundo bom As imagens da novela, eita mundo bom, lembrando que eu não assisti essa novela, então não faço ideia de quem são os personagens Sei que esse é o Candinho, me falaram, e vamos conhecer essa história, que cara, é muito massa, beleza? Tirada, partiu! Pior fazenda que a do Espigão, não tem nenhuma Já arruinaram três donos, que deixaram toda a fortuna, e a fazenda não foi pra frente O último deles, Davi Moreira de Souza, esse senhor aí que estava tão feliz com o negócio E acabou entregando tudo que tinha, desanimado, geria dívidas, e a fazenda não ia pra frente Cara, trágico, trágico, trágico Sua mulher, a pobre Donisaura, coitada, você acabou de tanto trabalhar nessa fazenda E nada, e nada, e nada da fazenda prosperar O filho, o Zico, é um pulha, o que é pulha? O que é pulha? Pulha é uma pessoa sem caráter, então, terrível, tranqueirão, tranqueirão E Zilda, 17 aninhos, toda sentimental, mais ainda do que própria razão, diz para ser Essa família não aguentava mais e queriam se livrar dessa fazenda Vendê-la, se bem que todos achavam que nem de graça alguém queria aquela desgraça, beleza? Pois então, anunciaram e pasmem, apareceu um comprador Quem? Pedro Trancoso Um moço muito rico e quer a fazenda por toda a lei Cara, esse moço apareceu, ele ia visitar a fazenda no outro dia Então, o que a família fez? Cara, foram ao mercado, compraram queijo Cara, chegaram a comprar até manteiga, velho Ele não tinha dinheiro pra nada Reviseram dívida e tal, pra conseguir ter tudo do bom do melhor Mataram a galinha menos magra que tinha Fizeram ali o banquete pra esperar o rapaz E, de fato, o rapaz apareceu Cara, um moço bem trajado, bonito Logo deu o cartão com o nome Pedro Trancoso de Carvalhos Fagundes Bem apessoado Ares de muito dinheiro E, claro, que a Zilda já ficou de olho Lógico, no piazão E a Dona Isaura, toda feliz Porque o rapaz era todo educado, elogiava Enfim, era tudo de bom Pão demais ser verdade Pois bem, o rapaz falou assim Olha, a qualidade dessas terras me excedeu a expectativa E eu vou comprar O senhor ofereceu, portanto, eu pago até mais Cara, que maravilha, cara A família, então, dormiu maravilhosamente bem Contente O rapaz dormiu no quarto dos hóspedes E pensando Como é bom ser rico Enfim, chegou a hora de ir embora O piaz foi embora e falou assim Olha, eu sou um capitalista Então minha vida é uma correria O que faz, tal, o que Mas eu vou deixar meu cartão aqui E em uma semana eu entro em contato Pra gente fechar o negócio Definitivamente Passou uma semana Mais outra, mais outra E nada do piazão Moreira, então, escreve uma carta E recebe essa resposta aqui Sinto-lhe dizer que não há nenhum Trancoso Carvalhais aqui Neste endereço Que você enviou a carta Temos aqui na região Apenas o Trancosinho Filho de Naveva É um jaguar Espertalhão Que vive de barganhas E sabe iludir quem não o conhece Ultimamente tem ocorrido Estado de Minas inteiro De fazenda em fazenda Sob vários pretextos Finge-se comprador Passa uma semana na casa de um Na casa de outro Namora a criada A filha vai embora Depois de comer Do bom e do melhor Detalhe interessante Talvez Não tenho certeza Essa Inaveva Seja a mesma Do conto bucólica Mãe da Nica Senhor, não sei o que você está falando Já coloquei-se Nesse vídeo Lá no canal Assista, por favor Mas o mais interessante é Tirada O cara era um canalha O cara era uma tranqueira Tá ligado Gente, o velho ficou louco O velho ficou desesperado Nossa, o que eu vou falar em casa Que desgraça E nesse momento O próprio Monteiro Lobato Conversa com uma Sabe a metalinguagem Clássica De Machado de Assis Do tipo Olha, leitor Se você acha Que o velho quer no golpe É porque você não está enganado Aquela coisa É conversar com o leitor Assim mesmo E tal, beleza Pois bem O que aconteceu então? Véi Se inscreva no canal Deixe seu like Você já vai saber Se inscreva no canal E por favor Deixe seu like Aí eu conto Bem feliz Vamos lá? Fope Bem Trancoso ganhou na loteria Ah, sai fora Sim, cara Ganhou 50 contos na loteria E o que Trancoso fez? Falou assim Eu vou esfregar na cara Dessas pessoas que falam Que eu sou mau caráter Que eu sou um pulha Pois eu vou comprar a fazenda E eu quero justamente aquela Por causa da Zilda Mandou uma carta pro Moreira Falou assim Moreira, tô chegando aí Pra comprar a fazenda Me espere, rapaz Nossa, cara Quando os Moreira Viram aquela carta Ficaram loucos Ficaram loucos Ficaram assim Agora Você vai ver a manteiga Que eu vou tentar Nossa, velho Prepararam um esquema Quando o Pia chegou Tá ligado? Moreira já tava Com a mão pras costas Assim Esperando o Pia Meu Pia Ô, seu Moreira Eu vim comprar a fazenda Nossa Eles e Zico deram uma surra A mulher atiçou os cachorros Os cachorros Mas ela mordia o cara E ele batendo Velho, Trancoso Não sabia o que fazer Correndo e fugiu A pedradas da família E Zilda, Zilda, Zilda Ficou na janela Atrás da vidraça Chorando Vendo tudo desaparecer O seu cavaleiro E todos os sonhos dourados Que ela tinha fantasiado Na sua cabecinha Quem mais se lascou? Sem dúvida O próprio Moreira Pois aquele dia Perdiu o único negócio Da vida Que além de se livrar Da fazenda arruinada Se descartava também Da filha e namorada Cara Muito trágica a história E assim Termina Esse conto trágico Beleza? Galera Muito obrigado Por sua atenção E até nosso próximo encontro Se nos for permitido Valeu Moçada E até